Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War aqui no canal. Hoje nós vamos falar o Baretta, fazer review do Baretta, esse monstro que tá disponível na fusão e que é bastante interessante, principalmente pro Toa. Ele é o rei do Toa, cara, não tem o que fazer, você tem que fazer um Baretta se você quiser subir um Toa. Dá pra subir a Toa sem o Baretta? Dá, dá pra subir tranquilo, mas ele vai te ajudar muito se você tiver algumas runas assim, mais ou menos, ele já vai te ajudar bastante. Vamos falar sobre o Baretta, vamos lá. Baretta é um monstro natural 4 estrelas, é o Sylph, não é o Sylphide, é o Sylph, a versão masculina dos elementais de vento, os deuses de elementais de vento. Sylph de fogo, você consegue ele na fusão lá, você pode fazer ele na fusão, então, ou seja, é um mob farmável, 4 estrelas, né, e a gente vai falar aqui sobre algumas informações dele. Bom, ele é um monstro de ataque, mas você não vai usar ele como ataque, tá, os status dele não favorecem ele ser um monstro de ataque, ele poderia ser um monstro de suporte, que a gente poderia buffar ele com mais HP, mais defesa e mais velocidade, na minha opinião, e tirar o ataque dele, porque o ataque não importa, tá, mas vamos lá. Ele tem 11.200 de HP, é muito bom esse HP dele, é um HP alto, tá, 681 de ataque, tá vendo, ele não tem muitos status de ataque, uma defesa de 549, é uma defesa baixa, né, porque ele é um monstro de ataque, na minha opinião, ele poderia ter mais defesa e tirar esse título de ataque. Uma velocidade de 105, é uma velocidade ok, e a gente vai precisar de muita velocidade no nosso barilho, beleza? Bom, ele é um monstro de ataque, mas nós não vamos runar ele como ataque, então não precisa de taxa e não precisa de dano, Na verdade, se você não tiver taxa, é melhor ainda, porque a gente vai utilizar ele em toa, e muitos lugares da toa, se você dá crítico em alguns mobs, cara, vai dar ruim. Então, não precisa de taxa, não precisa de dano, beleza? Resistência e precisão. Resistência é interessante você ter um pouquinho de resistência, porque, cara, se você for utilizar na toa e você tomar alguns tapas, talvez é uma quebra de defesa, um stun, um slow, alguma coisa, pode ser ruim. Mas, não foque em resistência, foque em precisão. Quanto de precisão? 85%. Pode pôr 85%, que é tranquilo, cara. Vale a pena você colocar o máximo de precisão possível no seu vareto, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho aqui quando ele desperta. Quando desperta, ele aumenta a habilidade da Fênix, que a gente vai falar já já. Vamos falar sobre a primeira habilidade dele aqui. A primeira habilidade é o seguinte, joga um pequeno espírito ao inimigo e aumenta as chances de golpe crítico na próxima rodada em 30%, se você acertar um golpe crítico de primeira. Bom, essa habilidade aqui, ele te bufa com taxa crítica. Eu não gosto muito, cara. Como eu disse pra vocês em boa, não é tão interessante aí, essa, digamos assim, ter crítico, né? Mas, beleza. Você pode maximizar essa habilidade. Não é, assim, tão necessário maximizar ela. Mas, se você quiser maximizar, pode maximizar. Vai aumentar o dano, mas é o de menos. Se você conseguir maximizar as outras, você para. Mas, essa primeira habilidade, não precisa maximizar. Aqui tá a fórmula de dano, né? 380% aí do ataque e menos 20% de dano antes do dano reduction. Eu não entendi muito aqui esse dano reduction, menos 20. É menos 20 o quê? Por cento? Tô entendendo muito, não. Mas tá aí, se vocês quiserem ver, o site do Wikia tá lá na descrição do vídeo. Beleza? Então, beleza. Vamos olhar a segunda habilidade, que é muito importante, que é a turbulência. Comprime o ar ao redor do inimigo e leva o medidor de ataque deles a zero. Tá falando deles, mas é single target, tá, galera? Essa habilidade aqui, ela zera a barra de ataque. É muito interessante, por quê? Porque se você tá utilizando contra um boss e ele tá pra atacar, cara, ele vai te matar, vai ser difícil você, tipo, defender aquele ataque. Às vezes, se esse ataque acerta, é, cara, é lindo. Você simplesmente ganha um turno em cima do seu inimigo. É muito bom, cara. Então, ela é muito boa pra poder controlar ali o seu inimigo que tá pra atacar, você não quer que ele ataca, você usa essa habilidade. E como a gente utiliza geralmente no Baleta Despair, pode ser que ele zera a barra e dá stun. Praticamente você ganhou dois turnos ali em cima daquele mob, cara. É muito bom essa habilidade. Ela é interessantíssima você maximizar ela, tá? Ela maximizada fica em três turnos de rodada, critical down, né? O dano aumenta, mas a gente não precisa de dano, beleza? E essa habilidade é interessantíssima que funciona. Porque, cara, você precisa que reseta a barra em alguns momentos. Porque, cara, é interessante, é importantíssimo. Você vai ver, se você estiver subindo toa, você vai entender por que essa habilidade é tão importante que você queira que ela funcione, tá? Ela tem aquele teste de precisão versus resistência e a 100% de chance, se você tiver 85% de chance, aumenta aí mais ainda a sua chance de fazer a barra resetar. Mas pode falhar, tá? Sempre tem. Se você tiver 85% de resistência ou 100% de precisão e ela tem 100% de chance de acontecer, mesmo assim, você tem 15% de chance de errar. É fixo isso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Vamos para a terceira habilidade. Fúria da Fênix. Evoca uma Fênix para cuspir fogo em todos os seus inimigos e inflige 2 danos contínuos por 3 rodadas. Bom, isso é muito importante por quê? Porque, geralmente, os seus inimigos, principalmente em Toa Hard, eles têm um HP muito alto e o Dot, ele arranca 5% do HP máximo, independente de quanto de HP você tem. Então, ou seja, só com essa habilidade, quando ela tiver, se pegar, claro, os dois Dots, quando ele iniciar o turno do cara, mano, ele já perdeu 10% do HP. Entendeu? Se você for ver, são 3 turnos. Essa habilidade arranca 30% se todos os Dots forem consumidos. Cara, arranca 30% do HP do cara, independente se ele tem 1 milhão, se ele tem a 1, se ele tem a 50, ele vai arrancar 30% do HP. Tá entendendo? Se você... Ele é reutilizado em 4 rodadas, ou seja, se você tiver o Mave, ali no seu time, ele consegue, tipo, diminuir esse turno. E o que acontece? Você vai colocar dano contínuo direto, cara. Só ele nessa habilidade, numa Toa, por exemplo, você vai tirar 30%. Claro, consumindo todo o dano contínuo, 30% do HP máximo, seja 1 milhão ou seja o que for. Então, por isso que eu falo, ele não precisa de ataque, porque essa habilidade, ela é muito útil pra você remover, resetar a barra. E essa habilidade é muito útil pra você ir corroendo o HP dos seus inimigos, cara. É muito bom pra Toa. Só essa habilidade que não é tão interessante, entendeu? Que, putz, aumentar sua taxa crítica, não dá dano nenhum. Isso é bom, ela, porque quando você estiver com despair, pode ser que você dá stun. Mas, cara, é mais ou menos, tá? Não é a melhor habilidade dele. Essa Fênix aqui, cara, te ajuda muito a subir, na Toa. Também Dragão, também em alguns lugares, beleza? Vamos falar da habilidade líder dele, que é, geralmente, onde você vai utilizar Dragão, em Toa, que é muito bom. Aumenta a velocidade de monstros aliados em 19%. Não precisa nem falar, porque velocidade é a chave da vitória desse jogo, né? Beleza, isso é global, tá? Qualquer lugar que você for, ele vai aumentar mais ou menos em 20% a velocidade dos seus aliados. Vamos falar de runas, né? Falar de runas e aonde você vai utilizar. Bom, galera, 99% das pessoas runam o bareta de despair, tá? Pode ser despair guard, pode ser despair endure, pode ser despair focus, não importa. O despair, a galera usa por quê? Porque essa habilidade aqui, em área, essa habilidade aqui pode zerar a barra e dar stun, e essa habilidade aqui é single target, mas pode dar stun também. E, cara, o que você precisa na Toa é controle de grupo. Então, é muito importante você ter ali o grupo inteiro com barra zerada, com dot, com stun. Cara, então, por isso que a galera coloca despair. E também é uma das melhores runas que você consegue lá no gigante, né? O meu está runado com speed, HP e precisão. O meu bareta está bem ruim, tá? Eu preciso melhorar bastante o meu bareta, mas ele tem algumas runas aqui que salvam a pátria, né? Tipo, duas runas de velocidade, tem uma runa aqui que tem uma defesinha, né? Mas as runas aqui, 4 e 6, está bem ruim, tá? Eu precisava que ele tivesse precisão, precisava mesmo, então eu não tinha outra runa melhor, eu coloquei essa. Tem uma resistência, tem uma defesa, tem uma velocidade, tem um HP, mas, cara, era o que eu tinha na época, eu falei, bom, vou colocar isso aqui no bareta. O bareta, para a tua normal, ele tem que ter mais ou menos uns 20k de HP para aguentar o tranco, tá? Seja ele esteja 35 ou seja ele no level 40. Se você tem um bareta, não precisa passar ele para o level 40, tá? Ele não é muito útil assim no level 40, além do HP e a defesa que ele ganha, que é o que importa para ele, é o HP e a defesa. Se tiver runas boas, não precisa passar ele nem para o level 40. Agora, se você quer passar ele para o level 40, para você colocar mais runas de speed com menos runas de HP, entendeu? Fique à vontade. Eu passei para o level 40 porque eu não tinha runas e eu tinha food. Mas, fazer o que, né? Então, você pode pôr no seu bareta speed, HP, HP, speed, HP, def para a tua hard, né? Com substatos bastante de velocidade e precisão. Põe o máximo de HP, o máximo de defesa, o máximo de velocidade que você conseguir e o máximo de precisão. Agora, a runa, você pode pôr despair, você pode pôr violent, já vi gente colocando violent nele. Eu não acho interessante pôr violent, posso pôr despair, eu acho melhor, por causa que pode dar stun e, às vezes, um stun que ele dá ali naquele inimigo pode salvar sua vida na toa normal ou até mesmo na toa hard, tá? Então, eu prefiro de despair. E aonde a gente utiliza o bareta? Galera, tem muita gente que começa utilizando o bareta no dragão, tá? O dragão B10, dragão B8, B8 não é que é de água, né? Dragão B6, dragão B9, porque ele ajuda muito a destruir as torres, né? Porque tem muita gente que destrói as torres no dragão primeiro pra depois ir direto no dragão. Demora, mas farma, né? Ali no dragão B10. Então, ele ajuda muito a você também no dragão. Mas aonde ele brilha mesmo, galera? É em toa, e em toa. Toa é onde ele brilha mesmo. Dá pra fazer alguns combos de arena com ele, alguns combos de GVG, talvez, ali com a Kamamir, mas eu não acho que isso seja o maior foco do bareta. O meu maior foco do bareta é toa. Eu utilizo ele em toa hard, utilizo em toa normal. Cara, eu deixo ele lá praticamente no automático e esses dots dele ajuda muito. Beleza? Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do review do meu bareta. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal pra receber mais vídeos de review e é isso daí, beleza? Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!